Olá, seja bem-vindo a este canal e agora vocês vão acompanhar de perto uma experiência minha se der certo vai ao ar, eu fiquei com muita vontade de comer essas massas que é aquela massa que eu vou deixar o link aqui em cima para vocês verem como que eu fiz e essa massa ficou uma delícia, eu acabei errando no que eu ia fazer na minha primeira torta mas ficou uma delícia e aí eu falei, eu vou inventar, vou ver se dá certo então é assim, é tipo um pavê, sabe um pavê de cerejas com chocolate só que no lugar da bolacha de champanhe, essas massinhas então eu vou começar a fazer, vou fazer o recheio aqui, o que vai usar? A gelatina, aqui a gelatina já está dissolvida eu deixei ela de molho com o caldinho da cereja, eu sou apaixonada por cereja e essa cereja eu só como no final de ano mesmo, não sei se faz bem, se faz mal mas eu amo, 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 tanto é que eu compro potes assim, se deixar eu como sozinho e aí a gente vai usar cerejas, vai usar aquela meia lata de leite condensado lembra que eu deixei? Meia lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite que eu já coloquei na batedeira eu vou bater tudo na batedeira porque eu não vou sujar o liquidificador como eu já estou usando na batedeira, então eu vou colocar tudo aqui na batedeira vou dar uma batidinha e depois vou montar a torta, pavê, sei lá, esses aí que a gente for inventar e aí eu vou, se der certo, eu vou experimentar na frente de vocês também no próximo vídeo, quer dizer, no vídeo anterior porque primeiro eu vou mostrar a torta, se der certo e depois eu vou, eu vou divulgar esse vídeo agora se ficar ruim, eu falei, eita gente, fiz o vídeo explicando, mas não vou fazer mas espero que dê certo, né? então eu vou bater aqui, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada não acho que não ficou tudo muito livre só uma batidinha só para mexer mesmo depois ela vai endurecer, espero que a gelatina não zangue porque se zangar então eu vou colocar aqui, vou colocar esqueci, como eu não tenho o fundo falso eu vou fazer com papel manteiga então eu vou forrar com papel manteiga que nem eu fiz na torta anterior já mostrei para vocês só que essa forma que ela é maior eu teria que ser maior também ai gente, como é gostoso o dezembro, né? dezembro é um mês assim maravilhoso é um mês que eu completo meus ciclos aqui na terra é um mês onde todo mundo está preocupado em dar presentes em ganhar presente, em fazer coisas gostosas eu amo dezembro, amo de verdade e quero trazer essa felicidade que eu sinto no dezembro para vocês, com essas receitas ai eu coloquei assim, ó papel manteiga uma camada dessa torta da massa vou jogar o creme em cima o creme ai eu vou colocar cereja vou colocar cereja vou colocar assim uma camadinha vou mostrar para vocês tem gente que não gosta de cereja, né? então se eu for servir para alguém que não gosta não tem problema não, viu? se sobrar eu como tudo eu não tenho problema com cereja amo, amo de verdade então vai ficar mais ou menos assim, ó ai que lindo e ai eu vou jogar o creme já tem aqui ai eu vou colocar a outra camada de de torta e ai eu vou jogar o restante do creme para completar o creme deu um pouquinho mas porque eu faço de verdade eu faço minhas coisas sem medida e ai como que eu sei se vai dar certo ou não é minhas receitas pela fé sabe gente eu sei que vai dar certo eu sei que vai ficar uma delícia e ai eu vou colocar mais uma camada da massa para cobrir as cerejas olha que massa gostosa você pode fazer tipo biscoitinho também se você quiser com essa mesma massa é uma massa muito gostosa se você quiser mais salgada põe uma pitadinha mais de sal se você quiser mais doce põe uma pitadinha mais de açúcar e assim faz ai Jesus Cristo se ficar boa do jeito que eu estou crendo que vai ficar vocês vão amar ó a segunda camada como ficou então vai ficar bem assim bem para baixo deixa eu baixar aqui que agora eu vou pôr chocolate ó é eu vou fazer tomara que dê super certo e fica super lindo chocolate também combina com tudo então não tem porque dar errado isso aqui aí eu coloquei na banho maria né chocolate e agora eu vou fazer a cobertura vai ser um pavê de cereja pavê de cereja trufado humm será que vocês vão gostar será que quem comer vai gostar então vamos fazer isso aqui eu acho que eu vou ter que pôr mais chocolate tomara que fique maravilhoso esta aqui foi a receita de hoje e espero que dê certo eu vou dissolver mais chocolate pra colocar aqui gente não tá dando água na boca eu não sei a de vocês mas em mim tá dando é uma receita que não é tão baratinha também não é nada saudável porque vai muito açúcar vai leite condensado creme de leite chocolate e isso eu vou terminar aqui individualmente e espero que vocês tenham gostado dessa receita se vocês for fazer festa de final de ano e você é meu amigo minha amiga me chama porque eu não vou fazer nada eu já estou ensinando algo gostoso pra vocês fazer pra vocês me chamar pra sua festa gente ó um beijo com sabor de chocolate humm delícia e boas festas obrigada por esse ano muito obrigada mesmo o ano que vem tem muita coisa vindo por aí o canal vai mudar como eu expliquei no vídeo anterior e é o que eu desejo pra vocês pra 2017 muita saúde muita felicidade e o meu agradecimento a cada um de vocês que ficaram comigo 2016 que vocês sabem que não foi um ano fácil pra mim principalmente vocês que são do grupo do WhatsApp mulheres do grupo do WhatsApp cura natural pelo limão vocês foram uma das minhas vocês foram as minhas melhores amigas deste ano foi com vocês que eu compartilhei minhas fraquezas compartilhei minhas dores compartilhei as minhas revoltas e muito obrigada por cada aconselhamento por cada apoio e o ano que vem esse canal vai ser menos pessoal mas quem quiser me seguir no meu canal pessoal Jaqueline Tavares vou deixar um link ou alguma descrição aqui pra vocês me seguirem lá vou fazer vários vlogs pessoais mas aqui vai ficar bem profissional mesmo tá bom? que Deus abençoe e que o Criador em 2017 crie possibilidades de você ser mais feliz que Deus abençoe te abençoe e toxicity Obrigado.